Em 32 anos, testou positivo pela segunda vez para a Covid-19. Confira o que disse a diretora da maternidade, o Frei Damião, sobre o assunto. Ela deu entrada aqui na maternidade no mês de setembro, né? Ela engravidou em agosto, tá? Então foi bem no início da gestação, o primeiro episódio, onde foi colhido o suave, né? Feito o teste RT-PCR e confirmado o resultado detectável. Por volta, né? Já do quarto, entre o quarto e quinto mês de gestação, agora dia 16 de janeiro, ela retorna à maternidade com o quadro clássico de síndrome gripal, com desconforto respiratório e colhido o novo suave, que confirmou mais uma vez como detectado. Então, o que é que a literatura ela traz? Para que a gente caracterize o quadro como reinfecção, é necessário dois testes com intervalo de pelo menos 90 dias entre eles, com resultados detectáveis, que é o caso dessa gestante, né? É um intervalo de 120 dias entre o primeiro e o segundo episódio. É importante salientar que nós, juntamente com o LACEN-PB, né? Enviamos as amostras para cultura viral e sequenciamento genético, né? Em parceria com a Fiocruz. E estamos no aguardo dessa confirmação e melhor dados em relação ao quadro. Mas já podemos confirmar e temos em mãos os dois resultados. Pois é, a reinfecção pelo vírus é aí, ó, uma realidade. Às vezes, muitas vezes, as pessoas diziam, ah, eu já tive, não pego mais não. Tá aí o resultado, viu? A reinfecção, tá? É uma realidade e nós temos que nos cuidar. Estando ou não infectados com o vírus, uma vez infectado, você pode ser reinfectado. Graças a Deus, até o momento, eu consegui me livrar desse vírus, porque eu tenho me cuidado. E você tem que estar se cuidando, estar tomando os devidos cuidados e precauções, é importante, tá bom? Olha, morreu. Olha, morreu.